Olá pessoal da Elite Clássicos, aqui quem fala é o Soro de Lanche, trazendo a vocês o episódio 19 de Dante's Inferno para PSP. No episódio anterior eu estava meio apressado e não deu tempo de eu comprar o meu próximo upgrade que eu vou fazer agora, já que eu tenho almas suficientes para tal. E eu vou comprar no caso aqui o Soul Crusher, essa habilidade aqui é bastante útil quando tem um grupo de inimigos próximos um dos outros. E eu posso causar um grande dano neles, ao mesmo tempo que eu fico a salvo de qualquer contra-ataque, porque é uma técnica que só pode ser ativada enquanto eu estiver no ar. E geralmente estar no ar é o local mais seguro para o Dante estar, especialmente quando tem vários espiões simultâneos querendo me matar. Então você deve ir aqui para a esquerda e girar essa manivela para que aqueles espinhos se retraiam. Para poder me dar passagem para eu escalar essa parede aí. Só que antes disso temos os espiões que eu vou ter que matar lindamente usando o balão, se eles deixarem, é claro. Caramba, eles me detonaram aqui, né? Legal, né? Enfim, novamente girem essa manivela aqui, já que ela voltou para a sua posição original, já que aqueles espiões me atrapalharam. Enfim, agora vão correndo para a parede, antes que aqueles espiões voltem. Aqui, agora se balancem. Desta forma. E pulem para cá. Aí agora é só descer. Cuidado com lançar chamas aqui, esperem lançar chamas cessar a sua atividade. E agora desçam bem aqui. E agora, nossa, agora tem inimigos enquanto eu estou escalando, isso não pode ser legal. Mas eu vou ter que matá-los. Senão eles vão me atrapalhar quando eu for pular. Eu vou ter que escalar um pouquinho aqui para alcançar aquele outro ali. Pronto, matei mais um. Pulem para cá e tem mais outros ali para matar também. Yeee! Descendo aqui, descendo. Mas por que que não pegou o meu ataque? Vai entender. Meus ataques não estão pegando. Não! Ah, pegou agora. Deixa eu ser aqui um pouquinho. É meio aleatório. Às vezes pega, às vezes não pega. Esse jogo não se decide. Tudo bem, finalmente terminei com eles. Agora é só pular. Yeee! Descendo aqui rapidão, antes que o lançar chamas volte. De novo. Ai, quase, quase que eu me ferro. Não sei se essas nossas chamas ele nos alcançar, se a gente morre imediatamente, ou se a gente só leva dano. Mas, enfim, dependendo de como a gente leva dano, pode ser que ele induza a gente a cair para o abismo. Chegamos finalmente no Círculo da Heresia. Aqui você encontrará os heréticos e seguidores de cada culto e secto pagano, todos burados juntos, burningando o fogo eterno. Esses tombs permanecem fechados, até que, de Jehoshaphat e o último julgamento, eles voltam com os círculos que eles deixaram em cima. Prontinho. Esse aqui é o Círculo dos Heréticos, ou seja, aqueles que não... que acreditavam em outros deuses que não... deus cristão. E agora temos Minotauro nível 2. Que até no episódio passado, eu duvidei se esse Minotauro que tem um machado é diferente do Minotauro normal, que tem uma espada. E, de fato, ele é mais resistente, que eu descobri posteriormente. Vamos aqui paralisar ele e usar o Diabolic Hammer para ele parar de ser besta. Vamos usar aqui também o Soul Crusher, que eu comprei anteriormente, que é uma habilidade muito boa porque ela empurra o inimigo enquanto eu estou a salvo dele. Isso aqui vai ser uma habilidade que eu vou usar muito num certo círculo mais à frente, que vai ser o Círculo da Fraude. Ai, 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 isso não vai dar certo. Não, 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 não. Vamos ver aqui o camarada. Vocês perceberam que demorou um pouco mais do que o normal para matar esse Minotauro, porque ele é Minotauro de nível 2, como eu costumo dizer. É um Minotauro um pouco mais evoluído que aqueles anteriores que eu costumava lutar. Ó, lá vem outro nível 2 ali. Percebam também que quando eu faço a finalização neles, eu ganho 200 pontos de profanidade ou santidade, dependendo do que eu escolhi. Então ele dá o dobro de pontos que o manantaro normal, o que é muito bacana. Ai. Deixa eu ver uma maneira fácil de matar ele, sem eu me comprometer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele... a rajada sagrada dos céus. Vamos lá, rajada sagrada dos céus. Só que ele tá resistindo por algum tipo. Contra-ataque. Paralisia. Nossa, atacar ele não é muito legal, porque ele fica indefeso quando ele tá no arco. Achei isso muito interessante, especialmente considerando que esse tipo de inimigo aqui eu gosto de fazer muitos parries. Esses parries tiram o ritmo dos meus combos, infelizmente. E agora mais peões. como é isso? Achei melhor matar ele da maneira tradicional, porque eles demoram um pouquinho demais pra morrer se eu tentar matar eles só batendo normal. E agora... Ah, finalmente abriu aqui a passagem pra mim. Deixa eu só voltar aqui pra ver se eu não deixei alguma coisa pra trás, que eu tô com um pequeno pressentimento de que eu esqueci alguma coisa. Ah, eu esqueci de ativar essa alavanca aqui que eu não sei o que ela faz exatamente, mas eu vou descobrir. Ah, ela ativa de novo o lança-chamas. Por que que o jogador iria querer que isso acontecesse? Essa alavanca devia ser ativável apenas uma vez, mas vai entender. E agora, escala em a parede. E meu tempo aqui também está se esgotando, então eu não posso demorar demais aqui nesse episódio. E agora... De novo. Mas... Caramba, esses minotauros não cansam, não. Vá pra lá, esse minotauro. Vá lutar seu MMA e me deixa em paz. Aí. Que droga. Logo terminar com esses espiõezinhos aqui, que eles são chatos pra caramba. Uh... Agora vou atacar ele no ar, que eu descobri que é uma ótima tática pra causar dano nele. Demasiadamente... Demasiadamente... Bem. Agora sim. Mais espiões. Caramba, isso não tem fim. Eu quero logo aumentar meu nível de profundidade, porque tem um certo... Uma acertabilidade que eu quero comprar lá na lojinha de... Lojinha de técnicas. Ah, finalmente... Se for só eu falar... Eu queria comprar essa habilidade bem aqui, ó. Que é Soul Shatter. Essa habilidade aqui é muito bacana, e ela é uma continuação da Soul Stabber. Depois que eu fizer o Soul Stabber, eu tenho que continuar apertando o botão X. Melhor, eu vou continuar apertando L mais X, que eu vou fazer um pulo gigante e levar o inimigo comigo. É bem estiloso esse golpe aqui. O único problema é que... Pra eu ativar esse Soul... Essa habilidade bem aí... Tá condicionado a eu ativar o Soul Stabber primeiro. E nem sempre eu consigo terminar o Soul Stabber, porque os inimigos são muito... São muito agressivos de vez em quando. Ué? Não entendi isso. E de novo esse camarada aí. Você vai ver. Vou usar aquela minha tática que eu aprendi ainda há pouco. De atacar eles no ar. Uma ótima tática que eu acabei descobrindo por acaso aqui. E depois sinalizar com rajada sagrada. Venha! Não, ele resistiu. Oxente! Aí, finalmente. Eu acho que eu já peguei a manha mais ou menos como lidar com esses Minotauros Level 2. É só fazer aquilo que eu tenho feito. Paralisar eles, lançar eles para o ar e usar o combo aéreo. Pronto, agora vamos seguindo em frente. Torcer que apareça logo um save point que meu tempo já tá no fim. Nesse parte da hell, Epicurus. Com todos os seus seguidores que fazem a alma morrer em meu corpo. Que eu quero se viver ali. Tosca. Quando você vier antes de um dia, Você vai saber a sua jornada de vida. Aqui vai ter algumas coisinhas para eu pegar. Acho que aqui vai ter uma moeda de Judas me esperando. Exatamente como imaginei. Agora é só descer. Seguir com a sua programação normal. Por aqui. Esse círculo aqui, que é o da heresia, é bem interessante porque a gente vai ter que fazer um certo backtracking. Um certo ponto. Ou seja, A gente vai avançar até o certo ponto da fase. E depois a gente tem que voltar um pouquinho nas partes que a gente já passou. Que vai ser necessário para a gente completar um certo puzzle. É mais ou menos um puzzle, porque é bem simples. Imperador Frederico II. Rei dos romanos. Ou melhor, dos romanos. Não sei se é da Romênia, né? Com uma sede interminável de guerra. Sua alma vagueia pelo círculo da heresia. Como penitência por a sua constante guerra contra o Papa e a igreja. Apsou! Gracioso, 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 Lord. Agora cadê meu save point? Ahá, finalmente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês no próximo. E quem falou foi o Sword Lange. E até a próxima. Falou.